O Mundial de Futebol está à porta, mas os brasileiros não desarmam. O Rio de Janeiro voltou a ser palco de uma nova manifestação contra os encargos do evento. Centenas de professores vestiram-se a rigor para dizer basta ao que apelidam de carnaval políticos e para pedir mais e melhores educação. Na verdade, muito dinheiro é gastado nos grandes eventos, enquanto nós não temos uma saúde de qualidade, principalmente uma educação de péssima qualidade. Onde as escolas não são prezadas, a remuneração do professor, dos funcionários de educação é baixa. A Câmara de Deputados aprovou, entretanto, um plano que prevê o aumento do investimento no setor da educação nos próximos 10 anos. O aumento, que vai ser gradual, deve representar 10% do PIB em 2024, ou seja, cerca do dobro do investimento atual. A aprovação do Plano Nacional de Educação, esperada há 4 anos, que pode contribuir para acernar os ânimos nas ruas, pelo menos, e uma parte da população.